Vambora então, em Sushi de Moto, episódio 144. Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. E um abraço. Vambora. Gente, me Sushi de Moto, que eu tenho que fazer isso aqui não é isso. O Botox Atraféria é uma pista molhada em Brasília. Eu desculpe o que eu vou lá. Não é Brasília, mas eu desculpe o que eu vou lá. Ei, porra. Caralho! Ai! O motorista se assustou com o Renegade branco e virou o volante brasileiro muito errado. Tá foda que ele se assustou com o Renegade, mas desviou da moto também e quase que ele fica de merda. Porra. Caralho, doido. Tá maluco. Desesperador. Por sorte, os carros conseguem o freado e estão me ajudando. Sai do meio, pequenininho. Oh, meu Deus. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Porra. Cara, olha isso, velho. Cara, eu buzinei o cachorro e veio no meu encontro. O melhor tinha pra cima do motocicleto que eu ia brincar. Pô, tadinho. Meu Deus, cara. Olha só! Quase que faz uma merda, hein? Porra. Cabrinho no... No meio do caminho. Ele quase causa um acidente por não ter esperado três segundos. Chama no grau! Que é isso? Ihuuu! Sorte, viu? Pô, que é isso? Tá de segura. Chamou legal no grau, hein? Ah, pô, eu não vi. Ah, pô. Pai, como é que diabo que eu entrei aqui mesmo? Já o pô, eu não sei. Acho que tá indo pra trás, vai, já veio pra trás. Foi, bom. Rapaz, como é que é o motocicleto? Que é isso? Eu quero falar corrente, foi? A primeira vez que eu ia tirar aqui. Ai, espere aí de botar o capacete aqui. Acabou no grau. Rapaz, graças a Deus que eu freiei, viu? Ih! Rapaz, rolou no carro. Pô, esse negócio amassou de novo. Eita, velho, eu olhei pra trás pra mim. Por isso que não deve, velho, eu olhei pra trás. Ihuuu! Opa! Motorista de carreira. Caralho! Ô, louco, mano. A curva do malandro, mano. Olha o retrovisor, velho. Tá meio arrependido, tá? Aí não, né, cara? Aí não, né? Dá uma seta pra um lado e vira pro outro. Tá de esquerda ligado. Vamos ajudar ele. Tem que manter mais de santo segundo o dia com a sua frente. Sim, eu falo isso todo o dia com o dia com o dia. Então, fala agora. Caralho! Caralho! Toma! Vai o novo, vai! Caralho, mano! Fez nada não, né? Aí o cara querendo documentar, né? Documenta, Danleza! Documenta! Caralho, mó rodão, filho. Ó! Oi! Oi, oi! É uma pica, né? O cara vendo o carro na frente dele, o carro vendo a moto. Os dois tentam ir pra cima do outro, né? Brincadeira, cara. Boa, mano! Fica na bala! Fica na bala! Fica na bala, faz entrega assim a Nápoles. Ó, preferia querer passar, vim pro cantinho. Não tem nada. Agora que liga a seta? É, é. Ficou em cima do laço. Tá vendo? É. Ó, freio aliviado. Tá vendo aí, né? O cara dá a seta e vai. Acho que é só entrar. Ela é bem mais alta, né? Vamos botar de novo aí. Louco de parais. Então dá ele. Ó o doido aí. O que é arrompado, mano? O que é arrompado, mano? Já passei devagar. Desce aí, ó. Mesmo no verde, porque conheço a área e sei que só tenho doido por aqui. Com isso evitei mais um acidente. Caralho, foi gênio. Se ele passa acelerado, filho, ele ia voar. Voltar. Voltar só pra filmar a placa desse arrompado. O bagulho tava verde pra mim, tio. Puta por avançar sem mais pra mim mesmo. 293 reais e sete por jantar. O bagulho tava doido pra mim, tio. Não sei se viu, né? Bora, rapaziada. Da XQ10. Vamos lá. Dá um cortinho de giro perto dessa galerinha aqui. Bora? Bora. Ela também não viu ele vindo pelo jeito. A merda tava... Ele ia levantar velho, filho. Deixa eu ver aonde. Aí, meu irmão... Aí fala, hein? Aí ablou. Aí a moto ablou. Relato do montoca, pausa os paralelos. O vídeo foi gravado com a câmera dianteira e traseira. O carro branco avançou numa rua principal onde não tem mão. Indo e voltando. Ele teria que esperar ficar livre dos dois lados pra cruzar ou acessar uma das vias. Ao invés disso, tentou travar um dos sentidos. Parando no meio e depois avançar sem considerar quem vem no mesmo sentido. Me fechando, me fazendo quase colidir com o carro estacionado. Fiquei puto, mas não quis bater a boca. Mesmo a motorista apenas levantando a mão como quem diz. Fazer o quê? Sem pedir desculpas ao mesmo. O famoso quer que eu faça o quê? Caraca, motoca. Tá arrastando, hein? Caralho. Essa é a importância. Você sempre vem buzinando, mano. Ainda bem que o motoca tava ligeiro ali e voltou logo. Então, a gente tem mais um sinal. Caralho. Oigueiro, né, mano? Pô, é doido que você ama. O que é isso? Pra mim é mó doigueiro de motoca aqui. Que ingêncio, mano. Que ingêncio. Nossa, não me importou. Olha, olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É mole! A gente tá alegre? A velha não tá nem aí, hein, filho Ai Já ligou a seta virando o volante? Um pouquinho O motorista de carreta é um artigo Como quiser É maluco? É maluco, é? Como é que tu faz o negócio dele? Vou tocar trafegar pela BR-101 Entre Pé, Itajaí e Santa Catarina Ai, caralho! Meteu o joinha ainda, mano Pô, esse joinha é pico Valeu! Valeu, amigão! Vamo morrer juntos Pau pequeno, hein? Chamou o cara de pau pequeno, hein? Ó! Aqui, ó! Pau pequeno É, pobão! Ai! Tá achando que é brincadeira? Ai, ai! Ai, ai! Hum, vai p... Hã? Hum, vai p... Ai, ai, paisão! O que que tá fazendo? Porra! Só dá maluco, cara! Caralho, só dá louco, filho! Tchau, tchau!